O encontro foi o nome do encontro que juntou utentes de diversas instituições locais. Uma tarde cheia de atividades e animação, sempre com os séniores, claro, como protagonistas. Envelhecer com vida foi o mote para mais uma tarde de convívio, especialmente dirigida aos séniores do Conselho de Chaves. Este é um projeto de animação sociocultural que tem como objetivo, sobretudo, mostrar à comunidade o que é feito diariamente nas instituições. E, por outro lado, também juntar todas as instituições do Conselho para que eles possam também conviver entre eles. Portanto, é esses os dois grandes objetivos deste Envelhecer com Vida, que já leva três anos e todos os anos têm vindo a ser, no meu entender, melhor. Para os participantes, a tarde foi de partilha, animação e provar que os ensaios valeram a pena. Tivemos ainda que ensaiar, ainda tivemos que ensaiar, porque a nossa animadora tem todo o prazer de quando vai a qualquer sítio que a gente vá bem. Isto está tudo animado, gosto muito disto, gosto muito da borga, gosto muito, gosto muito da divertir. A animação é a alegria, é o cantar, é juntar-me, o convívio. Para que serve isto? Para termos alegria, para estarmos bem e satisfeitos com o tempo. Temos muito bem. Temos um doutor que, não é doutor, vamos, somos um doutor que nos ensina e até tudo isso com a guitarra e tudo. Tu com a guitarra tocas sempre, todos os dias, um bocadinho. Este convívio serve também para mostrar à comunidade tudo aquilo que é feito nas instituições e provar que realmente é possível envelhecer com vida. É interessante para a comunidade perceber que dentro das instituições se trabalha diariamente com vida e não com um final de vida, mas sim com vida, com alegria, com empenho, para que todos os dias possamos ter atividades, trabalhar com eles e que esta fase da vida deles seja o mais alegre possível. Mas como a vida ativa não se faz só de festa, a ocasião serviu ainda para organizar uma exposição e venda de trabalhos manuais que os utentes das instituições participantes vão fazendo ao longo do ano.